FILET DTKD Pode entrar no Subaru Todos meus manos são caros Sente o barulho do disparo Grape servida num prato Pode entrar no Subaru Todos meus manos são caros Sente o barulho do disparo Grape servida num prato Me diz só Bicha vou jogar surpise Ela sabe que eu ando muito for real No copo tem lama e não aguento mais Ela faz tiktok com meus sonreels Acelera essa Porsche Sabe que eu tô no pinote Sacando esse malote Tô cá minha banca no Meus manos tão bebendo esloma Ela tá tirando a roupa Pode pegar essa noite toda Ela se joga na Eu sou astronauta Te levo pra Marte Um móvel Nicaro vermelho Ferrari Chama Larissa Fernanda e a Patti Saltar na pista se joga na party Hoje eu passo lá no block Levo todo drop da high Antes faltava nos toques Agora é só fartura Na mesa dos pais Minha coroa reclamava da vida de artista Em tempos atrás Agora eu só volto pra casa Com carro forte no meu bolso Meu pais Pode entrar no Subaru Todos meus manos são caros Sente o barulho do disparo Grupo servida num prato Pode entrar no Subaru Todos meus manos são caros Sente o barulho do disparo Grupo servida num prato Cê pode até assimilar Eles sabem que eu vim de lá Amigos que eu vou levar Pra vida Cê pode até assimilar Eles sabem que eu vim de lá Amigos que eu vou levar Pra vida Amigos que eu podo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.